Nós somos Interact Clube Lajado Integração, estamos aqui na Expo Vale, mandando um abraço para todo mundo, valeu! Eu quero convidar a turma de cornoiteiro lá do Café Brooks, lá em Estrela, para virem ver a grande feira aqui em Lajado. Eu já vim, já prestigiei e vou vim de novo amanhã. Eu mandei um abraço para todos os parentes, de Boqueirão, de Venâncio, de Lajado, que nós temos por tudo e por todos os amigos aí. Galera, aqui na Expo Vale, onde for, acessa mazup.com.br e fica sempre bem informado, a gente está ligado em ti. Venha nos visitar! Alô, foi tomativo! Alô, foi tomativo!